Você está se sentindo cansado, sem energia, sem disposição para nada? Então assista esse vídeo porque eu vou te contar os 4 fatores que provavelmente estão causando esse cansaço, esse desânimo, essa falta de energia aí na sua vida. Antes do vídeo pessoal, passando para dar um recado rápido, o nosso canal tem um novo patrocinador, é o Calm Slim. O Calm Slim é um remédio natural para ansiedade, pânico, depressão, desânimo, tristeza, estresse. O Calm Slim é um dos remédios naturais que eu mais recomendei até hoje para os meus clientes e, por coincidência, ele veio patrocinar o nosso canal. O Calm Slim é um remédio natural, sem efeito colateral e eu consegui um desconto para vocês. Depois desse vídeo, vá na descrição desse vídeo aqui, quando terminar esse vídeo, vá na descrição do vídeo e procure o link Calm Slim. Clique e veja mais informações sobre esse medicamento. Eu recomendo. E se você se interessa por esses assuntos emocionais, desenvolvimento pessoal, doenças emocionais, dicas para que você obtenha o controle emocional, então se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, deixe aquele like maroto no vídeo para o YouTube entender que você precisa desses conteúdos e te mande cada vez mais conteúdos relacionados a isso. E se você quer saber, então, quais são os quatro principais motivos para causar esse cansaço, essa tristeza, essa falta de energia, esse desânimo, então fique comigo até o final desse vídeo. E agora, roda a vinheta! Bom, os quatro principais motivos para que o seu corpo não esteja tendo energia são conhecidos por todo mundo, mas que a maioria não coloca em prática esses princípios. Eu quero que a partir de hoje você avalie essas quatro condições que eu vou falar aqui na sua vida e veja se realmente alguma delas está acontecendo com você. Porque se tiver, você vai ter que começar a resolver isso se você quiser começar a ter mais energia, mais disposição, mais motivação e mais ânimo para trabalhar, para estudar, para fazer tudo aí no seu dia. Veja bem, a primeira são os alimentos. O seu alimento é o que vai trazer energia para o seu corpo. Se você está ingerindo alimentos de forma errada, se você está ingerindo alimentos que não contêm, que não produzem essa energia para o seu corpo, se você está ingerindo muito alimento industrializado, pouco alimento saudável, então realmente o seu corpo não vai ter como produzir essa energia. Essa energia é produzida através da alimentação que você ingere. Então faça uma avaliação dos alimentos que você está ingerindo, dos alimentos que você está colocando no seu corpo. Eles realmente são capazes de produzir essa energia que você precisa no seu dia? Verifique também a hidratação do seu corpo, porque tão importante quanto a alimentação é a hidratação do seu corpo. Essa hidratação está sendo suficiente para manter o seu corpo hidratado? Esse consumo de água está sendo suficiente para manter o seu corpo hidratado? Verifique essas duas questões primeiro, alimentação e hidratação, ok? O segundo fator é o sono, exatamente, o sono. O seu sono está sendo aquele sono reparador? Você está sendo aquele sono que você acorda pela manhã e estou descansado? Ou você não dorme direito? Ou você acorda se sentindo cansado, indisposto? Verifique essa questão do sono também. No sono é onde o seu corpo e a sua mente descansam. É onde o seu corpo e a sua mente repõem as energias, recuperam as energias. É onde o seu organismo trabalha para fazer a recuperação. Tanto é que as pessoas que fazem academia, musculação, sabem que precisam dormir bem, porque é na hora do sono que os músculos se reconstroem. Então, portanto, verifique se você está dormindo corretamente. Ah, não estou dormindo corretamente. Verifique se você está com algum problema de preocupação, que não está conseguindo dormir. Verifique o ambiente em que você dorme, se ele é confortável, aconchegante. Verifique o nível de organização que está tendo nesse ambiente. Verifique os momentos antes de você dormir, se você não está consumindo muita informação, se você não está indo dormir estressado, ansioso. Tudo isso influencia na qualidade do seu sono. O terceiro motivo é o sedentarismo, a falta de exercício físico. Todos nós sabemos que o nosso corpo precisa das substâncias que trazem o bem-estar e o prazer. E essas substâncias são produzidas através do exercício físico. Não precisa você sair longe e fazer um exercício físico, você ser um atleta, não. Você pode fazer exercícios físicos na sua casa mesmo. Polichinelo, alongamentos, flexões, abdominais, pular, dançar. Você pode fazer isso na sua casa. E todos esses exercícios liberam essas substâncias no seu corpo. Além disso, o exercício físico vai deixar o seu corpo mais cansado, proporcionando uma noite de sono mais reparadora e que você descanse mais. Por isso, essa questão do exercício físico é muito importante também. Porém, se você já verificou que sua alimentação e sua hidratação está ok. Se você já verificou que você faz exercício físico, não regularmente, mas faz exercício físico. Se você já verificou que o seu sono está tranquilo, reparador, você está dormindo muito bem. Mesmo assim, você se sente cansado, sem ânimo, desmotivado. Então, isso aí pode ter um fundo emocional. Você pode ter algum trauma emocional. Você pode estar sofrendo com algum tipo de tristeza, algum tipo de desânimo, de depressão, de ansiedade, de estresse. Algo na sua vida pode ter te causado algum problema emocional. Então, você precisa procurar ajuda terapêutica. Se você é interessado, eu sempre deixo aqui o meu número de WhatsApp para que você possa entrar em contato, saber mais sobre o tratamento, o método CDA. Me contar mais da sua vida para que eu possa saber como a gente pode te ajudar e te direcionar ao melhor tratamento. Você também pode clicar. Você clicando aqui, você vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp, sem precisar adicionar. Só clicar aqui e vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp. Tem também um link na descrição do vídeo, onde você pode clicar e ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp, sem precisar adicionar. Mas caso você precisa, pode adicionar um número e chamar no WhatsApp. Pode clicar aqui também e ser direcionado à palestra Desmistificando a Ansiedade. A palestra Desmistificando a Ansiedade é uma palestra onde eu mostro como você pode agir depois que desenvolveu esses problemas emocionais. Não esqueça de visitar o link do nosso patrocinador Calm Slim, o remédio natural para ansiedade, pânico e depressão, sem efeito colateral. O link está na descrição do vídeo e você pode clicar aqui também e ser direcionado. Calm Slim, tá? Por hoje é isso. Forte abraço do Joelton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.